Ok, aqui está o Marmoset, o estado brasileiro de Sergipe, uma reserção de resíduos chamada Cipó, o que significa rainha. Está aqui o Saguí, na mata do Cipó, município de Capela, estado de Sergipe. Uma mata muito bonita. Está lá o nosso menininho se movendo, bem curioso. E aqui, Belgrano, meu parceiro, biólogo, Belgrano, the biologist, e aqui é a cassava plantação. Esse é outro park ranger falando com o pessoal. E, finalmente, o tree onde o Marmoset foi. Muito legal.